Hoje estou-me do Marocco E ao castanheiro de velho vocês ainda estão aí ou não? Não se preocupe se vocês estão aí ou não? Sempre a escolher e tudo-me do ódio ou a colina e tudo-me pronto para dar com o verbo da cara Se fiz o picóia, descer a bunda e seu sobrenome é o Neto Amar E já em puto boia não largava a vida não sabiam aquilo que foi uma barra mental E já em puto boia não largava a mão Tata no pescoço e eu vira-meu Quando achas que eu morri ou não sai da cola Quando eu fiz a mansão vou remeter O alimento aos meus muitos vão ter uma nova O que eu tento nação à merda que andas a fazer Não me diz para que o meu filho não come a sobra Vamo a esperar a pália que eu estou a estreter Vamo a tocar a pália pra pegar o chavão Vamo a estar a a picar a ar Toco o motão da tua samba Vêm-se o cu da cavalona a fazer O curioso veio de fora, olha lá para ter um fogo aí Olha só o tubo que eu voltei pelo pai Porque tudo que há mais tênis, tu gosta de arredar Olha só o tubo que eu voltei pelo pai Com esses palmos assim Black, black, black Olha o dedo nessa banha, faz o black, black Cuidado com os que me deram pra cruz A marca de bons tênis faz o check, check Não brilhas mil homens até em frente Muito mal é do marco no black Mas ouvi-nos pra lhe tentar fazer bem-vindo Que tem melhor o que eu tenho agora e sempre sei Que vem e também vai E eu tô em cima do que é meu, boy, que eu tô passando a morte Eu vou mandar o pé, fica comprando o mais pequeno E pra lhe ver que a índole é mais chique E o devido no fomeu, que é mais fez o sujeito E o meu sonho do centro, que está por sujeito Um dos cento e um dos cento e um dos cento e um acerte Até lá atrás, tem que eu só ver, eu quero o fim Uau, 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 uau E eu tô em cima do que é meu, boy, que eu tô passando a morte Uau, 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 uau E eu vou parar então filho, que tá chovendo o seu Uau, 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 uau Olha-se eu como que eu tô aqui a pé empate E eu vou pegar a más terras do West High Olha-se eu como que eu tô aqui a pé empate Eu tô em cima do que é meu, boy, que eu tô aqui a pé empate O que está querendo? Uau, uau! Um curioso vem-te fora lá pra dentro ao barrio Olha eu sou tão bom que eu tô querendo pai Eu não vou tocar mais tempos que eu gosto de recarga Olha eu sou tão bom que eu tô querendo pai Eu não vou tocar mais tempos que eu gosto de recarga Castanheira de Pira E só quem sabe assim, assim B U 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 Tão culpa no canção lá É Fur2 Push3 power I optional Menciona Escola . . . .